Bem vindos a mais uma audioteca do Beto Pide, um canal para quem gosta de apostas. Neste momento estamos a preparar uma tip para dia 3 de julho, a semifinal do campeonato do mundo feminino entre a Holanda e a Suécia. Ora bem, isto não há muito a dizer, a Holanda é a equipa europeia, uma equipa muito interessante, mas que tem sofrido golos de toda a gente, tem marcado de toda a gente. Passaram bem pela Itália, recentemente, 2-0, falei que o jogo não sofreram, a exceção do jogo com a Nova Zelândia ganharam a 0. A Suécia tem-me surpreendido, acabou de vencer a Alemanha, venceu o Canadá, que era uma equipa que eu achava que era superior à equipa sueca. Perdeu com os Estados Unidos, é verdade, mas depois a partir daí cumpri, venceu o Canadá, venceu a Alemanha, nunca pensei. Confesso que entrei na Alemanha e, portanto, é uma equipa que defende bem, quando se apanha a ganhar, então defende muito bem. E este jogo, mesmo sendo uma meia-final, eu acho que pela dinâmica que a equipa da Holanda costuma imperar nos jogos, é um típico jogo de BTTS aqui. Relativamente ao Moneyline, isto aqui é um bocado de moeda ao ar, mas BTTS tem que cair. Ainda é um bocadinho cedo para percebermos como é que vai evoluir as odds a nível do Moneyline, ainda aqui há muita coisa a passar. Mas, para já, BTTS na Trippet, na Holanda contra a Suécia.